Música Boa noite, 7h20, o SBT São Paulo está no ar. No ar pelas ruas e avenidas da cidade. Kiko Ribeiro, onde está o helicóptero do SBT neste momento, hein? Boa noite. Olá Joyce e Karen, boa noite a todos. Segunda-feira de muitos acidentes na cidade, como nós veremos no decorrer do SBT São Paulo. O índice de lentidão está abaixo da média, mas para quem segue para a zona leste, o trânsito está infernal. Luzes brancas em sentido centro, luzes vermelhas em sentido Itaquera. O helicóptero do SBT São Paulo sobrevoa agora a radial leste na altura do Brás. A cidade tem 94 quilômetros de lentidão, Zona Sul com 48 quilômetros. Obrigada Kiko pelas informações e já já nós voltamos com mais informações do trânsito. Uma estudante de 16 anos morreu num acidente na região central de São Paulo. O carro onde Gabriela Reis estava capotou. Ela não usava o cinto de segurança e foi arremessada para fora. E aí Obrigado.